Quais são os exames que fazem parte da triagem neonatal? Ok. Então, a triagem neonatal, ela é muito importante. Ela é feita na maioria das maternidades, antes do bebê ir embora, tá? Isso é importante pra gente já fazer diagnóstico, já começar tratamento, se for necessário, e reavaliação, se for o caso também. Os nenês, geralmente, vão embora da maternidade após 48 horas de nascimento, seja parto normal ou parto cesárea, ok? Essa triagem neonatal, a gente faz em bebês acima de 35 semanas. Geralmente, abaixo de 35 semanas, os nenês estão na UTI neonatal. Esses nenês que nós fazemos a triagem neonatal, eles ficam em alojamento conjunto, então, a mãe participa de todos os testes da triagem, com todos os profissionais no quarto. Então, o nenê fica com ela e ela vê todos os testes que estão sendo feitos. E aí E aí E aí E aí